No laio dos velhinhos da cidade de Piracicaba Aí esse lugar maravilhoso, né? Aqui é o social, essa é a Dani e a Bruna Tudo bem, meninas? Tudo bem O que é que vocês fazem aqui? Como é que é o serviço de vocês? Nosso serviço é o atendimento aos moradores As pessoas que querem conhecer o lar E atender as necessidades de todos aqui dentro também Ah, muito bem E você Bruminha? É Então trabalhar com o social é trabalhar para o outro, né? Trabalhar com muito amor Com muito amor e para o outro também, né? Qual que é teu nome? Jurandir Rodrigues Ô Jurandir, tem quantos anos? Oitenta e quatro Nossa Vou fazer dia dez demais Parece bem mais, parece bem mais Tô brincando É o viveiro Aqui que que tem, olha Galinhada Gente, olha aqui a cantina onde eu tô aqui no lar Ai que bonitinho, tem uns desenhos Umas frases otimistas O importante é se divertir e envelhecer com alegria Porque quem vive envelhece Não tem jeito Viveu e envelheceu Então se alimentar Tem uma alimentação saudável Se cuidar, se proteger Fazer um exercício A população que mais cresce no Brasil é a idosa Até daqui uns 20 anos 60% da população vai ser tudo idoso Augusto Augusto A sogra mora aqui Ela adora esse lugar Ai que bom A melhor coisa que aconteceu na vida dela Ai que coisa boa Bento Um dos velhinhos aqui na cidade de Piracicaba Tem mais de 114 anos É um condomínio de casas Que as pessoas podem tanto comprar suas casas Quanto alugar E no meio, no centro Tem um projeto social que atende os carentes Quem quer dar uma volta com nós? Vamos passear? Então vamos Hum-hum 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 Hit her Like a train On a track Coming towards her Stuck still No turning back She hid around corners And she hid under bed She killed it with kisses And from it she fled With every bubble She sank with a drink And washed it away Down the kitchen sink The dog days are over The dog days are done The dog days are done The dog days are done The dog days are nasty Isn't asrec From it on neck Listen to this And the dog days Unity